Música Oi galerinha do canal, hoje eu vim ensinar vocês a fazer dreads Bom, isso aqui é muito fácil, eu ensino isso desde os meus 14 anos de idade Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer, você vai precisar disso No próprio veneno, tão ingênuo, se a cara pulsa sempre Falo o mesmo e eu cobro quem me der É o poder, o mundo é de quem faz Realidade assusta, todos são normais Então galera, vamos lá começar a fazer os dreads Bom, eu vou tirar um da minha cabeça pra poder ensinar vocês como que eu faço Eu fiz isso sozinha em casa E é bem maneiro, vou puxar aqui, vou fazer um, vou ensinar vocês a fazer um Só não vem dizer que não Sociedade em choque, eu vim pra incomodar Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim se equivocou Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri e agora que estou Não aceito cheque, já te aviso não me teste Se merece então não pede, vá fazer algo que preste Quem é ligeiro investe, não só fala, também veste Juiz de internet, caga se espalhando feito peste Se não tá no meu lugar então não fale, meu não fale Se for fazer pela metade não vai Bom gente, primeiramente você vai separar Quatro fios de lã Grande Isso aqui vai servir pra gente encapar Isso aqui Tem que ser grande Isso aqui vai ser pra encapar E você vai separar Quatro fios Pra poder trançar Então agora eu vou começar a trançar E aí Quatro fios Vocês vão dobrar Quatro fios Dobrou, ficou Vou pegar Vou trançar De um pouco Seu cabelo Eles não sabem o que dizem Não aguento então não fiquem Eles não sabem o que dizem Não aguento então não fiquem Se tem uma coisa que me irrita É ver bocas malditas Dizendo mentiras Sobre minha vida Coisas que eu nem vivi ainda Eita Isso aqui tá o cabelo Aqui já faz Já é trançar normal Que seguiu, entendeu? Daqui você vai passando Direto pro cabelo Trançando direto Pra poder não soltar Nessa parte Então você vai direto Não precisa trançar tudo Aí você pega aqui Puxa o fiozinho E roda Dá um nó Trançar Agora com aqueles Quatro fios De lã Você vai pegar e vai Encapar seus dreads Vou encapar agora Vocês botam Vocês botam Vocês colocam Aqui Bem aqui assim Só que tem que estar embaixo Pra você ver Essa parte mais demorada De fazer o dread Tem que ter muita paciência Eu não sei o que a gente tem que ter Eu não sei o que a gente tem que ter Bom gente, eu esqueci meu elastec lá embaixo Pra cortar aqui o elastec e a tesoura Mas depois eu faço isso Não esqueçam de cortar e passar o elastec Pra poder nos soltar Então o resultado foi esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscreverem no canal Deixem seu like e valeu E aí Gostei É isso, bitch.